Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho da PEC da Moldade, que é a PEC 66. Qual que é a novidade, Márcio? Isso aí. A gente já falou aqui em programas anteriores, né, Carlão? A PEC 66 tramitou no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados ela tem que passar por toda aquela rotina de comissões e tal para depois ir para a votação no plenário, né? Caiu na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E aí a gente tem uma notícia boa. O relator é o Darcy de Matos. É, tem uma familiaridade com a gente. Parceiro, sempre nos atendeu muito, muito bem. É um camarada que está aberto ao diálogo. E assim, de fato, ele já atendeu algumas reivindicações de servidores públicos, né? Em especial da Fena Guardas. O Darcy de Matos retirou do texto da PEC 66, ou seja, ele fez uma emenda supressiva, né, que se chama, retirou aquela alteração que a PEC 66 estava fazendo no artigo 40, no artigo 40 da Constituição Federal, incluindo lá um parágrafo 4º A, ou era 40A, alguma coisa assim. O que que esse dispositivo criava? Ele criava um texto constitucional que falava o seguinte, os municípios, os estados, os entes federativos podem legislar sobre a aposentadoria, mas não com nenhuma regra mais benéfica do que o texto constitucional. Ou seja, tinha que ser do texto constitucional para pior. Isso afetava diretamente a gente aqui, porque a gente tem uma regra, né, Carlão? Verdade, né? Então, até com o mês passado, teve um problema com os nossos abundos, né? Isso, que está vinculada a essa regra. Verdade. Que é a regra de diminuição da idade conforme passa a contribuição. Está lá na nossa legislação local, está no artigo 29, inciso 2, das disposições transitórias da lei orgânica do município. O camarada que tem 36 anos de contribuição abaixa 1 da idade. 37, baixa 2. Essa regra não tem na Constituição Federal. E é uma regra mais benéfica do que a Constituição Federal. Então, ela seria uma regra incompatível com a PEC 66 se ela viesse com o texto original. Mas o Darcy de Matos fez o favor de riscar esse dispositivo lá do texto da PEC 66. É verdade, né? Na PEC da Previdência, ele tentou nos ajudar muito. Sim. Porque ele percebeu que era um texto que prejudicava muito a guarda. Na comissão especial, ele ajudou muito. Infelizmente, a deputada Halseman... Joyce Halseman. Joyce Halseman trocou os deputados. E aí, naquele momento, aquele artigo que nos favorecia a Previdência foi retirado. Isso. Na PEC 06 também, da reforma administrativa, assim... É a 06, que foi da reforma administrativa. Ele, assim, foi de fundamental importância. Entendeu? O Darcy é parceirão, cara. É lá de Santa Catarina, parceirão. Toda vez que a gente precisa dele, a gente pode contar. A gente sabe que ele é uma pessoa que está sempre disposta a defender os interesses dos servidores públicos. Por isso que ele reconhece o servidor público como um verdadeiro trabalhador da sociedade, né? Que trabalha em prol da sociedade. Mas a gente vai continuar acompanhando essa PEC 06 até o final, né, Carlão? Não dá para deixar rolar, não. Porque, senão, aparece textinho surpresa aí, como aconteceu na Emenda 103, né? É verdade. E Brasília está meio agitado. Eu acho que semana que vem, se não me engano, acho que o Evandro mais ou menos vai voltar lá para Brasília, né? Porque está rolando também uma discussão sobre a PEC de Segurança Pública. E a nossa diretoria está atenta a essas notícias, não? Justamente. O governo federal está se reunindo, Carlão, inclusive na data de hoje, com os governadores para discutir a PEC da Segurança Pública, que é uma PEC que nos interessa muito. O nosso interesse é colocar lá o capo de 144 também nessa PEC. Aí, a parte da PEC 57 fica mais uma PEC tramitando, que a gente tem certeza que vai ser mais rápida porque é proposta pelo governo e pode nos levar aí ao capo de 144, a parte da PEC 57 que a gente defende, que é que está na sua camiseta, né, Carlão? Mas, de qualquer forma, isso ainda vai rolar muita conversa. Pelo que eu entendi, o governo não deve chamar os prefeitos para fazer essa conversa. O interesse deles é maior nos entes estaduais mesmo, os estados, né? E, por isso, chamou os governadores, né? E o que é fato é que, até hoje, não existe ainda um texto fixo definitivo da PEC da Segurança Pública. Verdade, verdade. E isso faz com que a nossa diretoria fique atenta ao que está acontecendo em Brasília, né? E eu também quero agradecer a você, que é afiliado, que pertence a essa família Cinde Guarda, que ajuda a custear essas viagens, né? Que faz com que o nosso diretor esteja lá em Brasília, né? Então, a você, que é afiliado, a gente agradece muito. A sua parcela, quando você contribui com a mensalidade, nos ajuda a fazer essa luta. Exatamente, é isso aí. E aí Obrigado por assistir.